Isso é um grande clube e toda a gente que trabalha aqui está sujeita a ser falada e é absolutamente normal, quer dizer, nem tem que ser, nem tem que ser. Neste momento é para os jogadores, a se coloca na sala, é essa como podemos ver nas imagens de José Pedro Alonso, os jogadores a molharem o treinador e também os jornalistas. Nós somos campeões! 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 Nós somos campeões! Um momento diferente na sala de imprensa, então aqui no final deste jogo, um momento diferente, Sérgio Contestão todo molhado, depois então dos jogadores do Futebol Clube Porto terem entrado aqui. Foi um bom jogo, fomos sempre superiores. Na estatística do jogo, mais posse de bola, mais formado, tudo a nosso favor. É verdade que na primeira parte um voou uma outra saída naquilo que foi o nosso...